O meu propósito não é de fazer pão à antiga, é de fazer pão de alta qualidade. Agora, o que eu fui percebendo é que um pão, a modernização do processo de pão, não visou aumentar a qualidade, mas sim para tornar o produto mais barato, mais cómodo, com mais tempo de validade, com mais prazo de validade. A parte mais difícil do projeto foi sem dúvida encontrar as matérias-primas. Muitas vezes consistia simplesmente em ir a uma aldeia e perguntar às pessoas se conheciam alguém que cultivasse daquele trigo antigo, daquele milho antigo e muita gente dizia, ah, isso já não existe, isso já desapareceu, já ninguém está para isso, há um milho amarelo que também faz bobrô, põe uma pitada de açúcar que vai dar ao mesmo. Portanto, lá está, estas sementes não são só mais saborosas, não são só mais saudáveis, mas também têm toda uma história por trás delas, toda uma história, todo um conjunto de famílias que ao longo de gerações e gerações mantiveram uma semente que está adaptada àquele terroir, àquela região, isso para mim merece ser protegido. Esses agricultores não se sentem apoiados, são massacrados pelas grandes superfícies, pessoas, muitas vezes até têm gosto em fazer um produto de qualidade, mas não há quem descompre isso, quem despague esse esforço, esse saber. A maior parte deles diz para que eu vou cultivar a barbela, se ninguém me compra barbela, se depois tenho que vender o barbela para rações de animais, me pagam menos de nada. Isto é uma forma muito tradicional de dar a forma a arborós, que é completamente diferente a forma de dar a forma a pães de trigo. O milhão tem glúten, isto é uma massa que não tem grande coesão, não tem grande elasticidade e a manoeira tem que ser esta. O que é que diferenciou o nosso pão? Portanto, o primeiro ponto de diferenciação é sem dúvida a matéria-prima. Depois, em segundo lugar, é o processo de moagem, que é uma moagem à antiga, lá está, em moz de pedra, que dá origem a uma moagem integral do grão. E o terceiro é sem dúvida o processo de fermentação, que também este tipo de fermentação, uma fermentação natural com isco, com crescente, já praticamente não se vê, é triste. Eu quero criar um pão que possa ser identificado com esta padaria neste sítio. Muita gente vê-se, ah pá, este pão tem mesmo aquele gosto, comeu comigo quando era pequenino, na casa da minha avó. Abrimos dia 8 de dezembro, há menos de três meses, continuo concentrado e continuo a aprender, muito, todos os dias, um bocadinho. E pronto, estou concentrado em fazer o melhor pão, com os meus braços conseguirem fazer, e esta amassadeira, que me ajuda muito, não só os meus braços. E pronto, estou concentrado em fazer o melhor pão, com os meus braços conseguirem fazer, com os meus braços conseguirem fazer o melhor pão, com os meus braços conseguirem fazer o melhor pão. E aí